Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, segunda-feira, dia 17 de junho, a primeira rodada da Copa Paulista. O que é a Copa Paulista, Ademar? É uma competição que reúne times da Série A1, A2, A3, A4, quem quiser disputar, na verdade é isso. E aí a federação faz essa competição, o campeão tem o direito de escolher a vaga no ano que vem, na Série D ou na Copa do Brasil. O vice-campeão fica com a vaga restante. Então o objetivo geralmente é esse, tem times que querem calendário cheio, eles querem o calendário cheio e escolhem a Série D. A Série D, vocês estão acompanhando, o São José está disputando, a Inter de Limeira está disputando, o Santo André está disputando, a Água Santa está disputando. Eles têm a primeira fase, 14 jogos, e de volta e tal, e aí depois vai para os mata-matas. Quem não quiser, quiser o dinheiro, como foi a Portuguesa Santista, a Portuguesa Santista foi campeã no ano passado, escolheu a Copa do Brasil pelo dinheiro que ela pegou a grana, 800 mil reais e montou um time forte para a Série A2. É isso. Aliás, a Portuguesa Santista campeã e o Noroeste vice-campeão não estão participando da competição. Neste ano, são 26 clubes participantes, a Federação regionalizou. No primeiro, segundo, terceiro e quarto grupo, cinco times cada, óbvio que a cada rodada um folga. E no quinto grupo, você tem seis times que são mais próximos da capital. Juventus e Portuguesa da capital, São Caetano, o Esporte Clube São Bernardo, o Oeste de Barueri e o Neon Suzano. Aí tem seis, você tem os jogos normais. Vamos fazer em turno, retorno, essa primeira fase, dentro dos respectivos grupos. E aí os três primeiros colocados de cada um dos cinco grupos, num total de 15, e mais o melhor quarto colocado, os 16 vão para a segunda fase. Certo? A competição é isso. E olha, nessa primeira rodada, o maior destaque foi o São Bento. Inclusive, a vitória por 3x1 diante do Capivariano, eu trabalhei nessa partida pela VIT TV, no YouTube da Federação Paulista, foi lá em Sorocaba, estive lá, 844 pagantes, o São Bento fez 3x1, e o São Bento, para mim, tinha o elenco mais qualificado da Série A2. Classificou em primeiro, na primeira fase da Série A2, depois pegou o Noroeste no mata-mata, empatou em Bauru e perdeu. E Sorocaba acabou sendo eliminado, faz parte da bola. Mas tinha um elenco extremamente qualificado. E me parece, pelo menos é a primeira impressão, eu trabalhei no primeiro jogo, só o primeiro jogo, que tem um elenco capacitado também. É o Ademir Fezã, que está lá como treinador. O Ademir Fezã já fez trabalhos bons no Primavera, quando subiu, no Grêmio Prudente, bateu na trave. Este ano, terminou um comercial que foi rebaixado, mas ele já chegou nas últimas rodadas, o comercial já estava praticamente rebaixado, não conseguiu ajudar, mas me parece que vem fazendo um trabalho de recuperação com o São Bernardo. Vou falar de tudo isso, dos resultados, dos gols, já tem um artilheiro com dois gols, enfim. Antes de mais nada, eu convido vocês a fazerem a inscrição aqui no canal do Liza Demar. Ative o sininho, porque tem vídeos da Série A, B, C, D do Brasileiro, A, Bzinha, né, que é a quinta divisão, ou a segunda sub-23 da Federação, agora a Copa Paulista. Então, você é avisado do vídeo, e se você curtir, se você gostar da competição, você vai lá e assiste o vídeo, certo? Então, faça sua inscrição, ative o sininho, dê o seu like, dê sua opinião, faça sua pergunta, como a gente troca muita ideia no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR, certo? Então, vamos para a primeira rodada, e vamos começar, então, pelos grupos. O grupo 1, quem é o grupo 1? Qual é o grupo 1? Voto Poranguense, Grêmio Prudente, Vossen de Assis, 15 de Jaú e Mirassol. Nesta primeira rodada, o Mirassol folgou. O Voto Poranguense, campeão da A3, que subiu para a Série A2 este ano, jogou em casa com 15 de Jaú e fez 2x0, o Pablo Nereu contra os 27 do primeiro tempo, e o comecinho do segundo tempo, o Badia, aquele meia, canhotinho e tal, fez 2x0, 1.407 pagantes lá na cidade de Voto Poranga, torcedor acompanhando, o time acabou de ser campeão e já estreou com vitória em cima do 15 de Jaú. No outro jogo deste grupo 1, já foi no domingo pela manhã, na cidade de Assis, o Vossen e o Grêmio Prudente empataram 0x0. 0x0, então, nesse grupo, o Mirassol folgou, o Voto Poranguense é líder com 3 pontos, Grêmio Prudente e Vossen que empataram tem um cada, o 15 de Jaú é o quarto com 0 e o Mirassol com 0, porque não estreou ainda. Se você fosse só para você pegar uma observação, hoje os três primeiros colocados seriam Voto Poranguense, Grêmio Prudente e Vossen. Mas é até a gente bobeira ficar lembrando isso, porque é primeira rodada e o Mirassol nem estreou. Vamos para o grupo 2, quem não estreou foi o Botafogo de Ribeirão Preto, que está disputando, ele tem calendário cheio, ele disputa a Série B, por exemplo, ele disputa a Série B do Brasileiro, mas ele quer a Copa do Brasil, por isso que ele está disputando a competição. O Botafogo folgou nessa rodada. Eu acompanhei Barretos e Comercial que abriu, esse jogo abriu a Copa Paulista lá na sexta-feira. Foi na cidade de Barretos, no finzinho do primeiro tempo, o Gustavo Henrique fez 1x0 para o Comercial, aos 48. E aí o Barretos martelou, 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 e também aos 48, mas no segundo tempo, o Matiel, após uma cobrança de falta e tal, pegou um chute muito bonito de fora da área, e acabou empatando para 643 torcedores na cidade de Barretos. 1x1. E no outro jogo deste Grupo 2, que foi realizado no domingo à tarde, na cidade de Monte Azul Paulista, o Monte Azul Paulista, que assim como o Comercial, foram rebaixados da 2x3 neste ano, recebeu a Francana, que subiu, a Francana subiu da 4x3, e eles empataram por 1x1. E olha, a Francana fez 1x0 com o Cauã Rocha, aos 7 do segundo tempo, e o Monte Azul martelou, 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 o Pet foi empatar aos 48 do segundo tempo. E aí é uma curiosidade, né, nesse grupo. Grupo 2, Barretos, Comercial, Francana, Monte Azul, todo mundo com 1 ponto. E, evidentemente, com 0, o Botafogo, que não estreou ainda. Vamos para o grupo 3, onde o 15 Piracicaba folgou nessa primeira rodada. O 15 folgou, e aí nós tivemos essa primeira rodada lá no sábado, na cidade de Rio Claro, Rio Claro 1, São Carlense 1. O Rio Claro fez 1x0 com o Cristian Otto, que é caro artilheiro, já foi artilheiro da Bezinha duas vezes pela Inter de Bebedouro, foi contratado pela Ponte, não deu muito certo lá na Ponte e tal, mas já estreou fazendo golfe no Rio Claro, 1x0, 23 no primeiro tempo. No segundo tempo, martelou, martelou o São Carlense, o Ferreira empatou aos 34, e olha, quase, quase o São Carlense vira, mas ficou 1x1 este jogo. No sábado também à tarde, nesse grupo 3, em Taquaritinga, o Taquaritinga ganhou do União São João por 1x0, gol do Fabinho, aos 26 no segundo tempo. Então, nesse grupo ficou o seguinte, Taquaritinga lidera de maneira exalada com 3, Rio Claro e São Carlense têm 1, o União São João perdeu, tem 0, e o 15 de Piracicaba tem 0 no estreou ainda, certo? Vamos para o grupo 4, esse que eu falei para vocês, que eu destaquei o São Bento, que foi a maior, a vitória com mais vantagens de gols, fez 3x1, o outro poranguense fez 2x0 e tal, mas chegou a fazer 3 gols, num jogo bem equilibrado, viu? e o Capivariano tem bom time também. Aliás, eu destaco os Tiaguinhos. O Tiaguinho do São Bento entrou no segundo tempo, fez um golaço, o Tiaguinho do Capivariano jogou muito, fez um golaço também. Então, começou o jogo, cruzamento na área, o São Bento joga com 3 zagueiros, o Renilson foi lá e fez de cabeça 1x0. Depois, novo cruzamento na área, o Renilson cabeceou, o goleiro fez uma defesa fantástica, o outro zagueiro, o experiente Everton Páscoa, de cabeça, fez 2x0. No segundo tempo, o Tiaguinho, pressão do Capivariano, pressão do Capivariano, o Tiaguinho descontou aos 26, mas aí, num erro defensivo do lateral direito do São Bento, do Capivariano, ele errou, o Tiaguinho roubou a bola e fez um golaço por cobertura, 3x1, São Bento, 844 pagantes, vitória expressiva do São Bento nesse grupo 4. Em Americana, pra 849 pagantes, 844. Em Sorocaba, 849 em Americana, o Rio Branco, o Tigre de Americana, campeão da Série A4, vai jogar Série A3, tá recuperando aí a moral, o Rio Branco, venceu o Primavera, lá da cidade de Itaiatuba, o jogo que foi americano, é uma Primavera da cidade de Itaiatuba, venceu por 1x0 o gol do Vagninho, que já brilhou nessa Série A4, Vagninho fez 1x0, e aí, esse grupo é o seguinte, nesse grupo, o Red Bull Bragantino, o Red Bull Bragantino, foi o gol. Então, nesse grupo, se atenção, Bento e Rio Branco com 3 pontos, Primavera e Capivariano com 0, e o Red Bull Bragantino, óbvio, no Estreou tem 0 também. Vamos no grupo 5, o único que tem 6 times, que teve o clássico dos imigrantes. Qual é o clássico dos imigrantes? Juventus e Portuguesa. O jogo foi na Javari, Portuguesa foi melhor no primeiro tempo, o estreante Guilherme Portuga, que já jogou no Juventus, fez o gol além do ex. Portuga fez 1x0 aos 24 minutos, no segundo tempo, aí o Juventus cresceu, o Juventus dominou a Portuguesa, foi pra cima, o Marlon Martins fez um belo gol ao sexto do segundo tempo, mas ele que fez o belo gol, depois deu uma cotovelada no Hudson, foi expulso, e aí o Juventus segurou, segurou, segurou a pressão na Portuguesa pra empatar por 1x1, no Canindé, 3.710 pagantes, nesse grupo 5. Ainda nesse grupo 5, no sábado pela manhã, o Esporte Clube São Bernardo foi jogar lá na cidade de Guarulhos, no campo do Flaminguim, é, e aí ele perdeu do São Caetano de virada por 2x1, só 160 pagantes, e olha, o Guilherme Pires de voleio bonito, o gol fez no primeiro tempo aos 39, mas ainda no primeiro tempo, o Hermerson, esse Hermerson é com W, E-R, Hermerson, não sei se o Escrivão, acredito que o Escrivão tenha escrito errado, pode ser, mas ele começou nas categorias de base do São Paulo, conheço ele, é meio atacante, bom jogador, e disputou agora a Série A4 pelo União São João, o Hermerson de cabeça fez 1x1, e no segundo tempo, o Hermerson de cabeça também fez 2x1, então ele é hortilheiro isolado da competição na primeira rodada, o Hermerson do São Caetano, que caiu da 3x4, meu Deus do céu, o que está acontecendo com esse São Caetano? Mas me parece que está começando um trabalho de reformulação legal, né, quem que é o técnico do São Caetano aqui, o Edson Vieira, meu amigo Edson Vieira, rapaz, então já começou com uma bela vitória, e ainda, já que tivemos Juventus e Portuguesa 1x1, e Esporte Clube São Bernardo 1, São Caetano 2, ontem, ontem à noite, segunda-feira, o Oeste jogando lá em Santana do Parnaíba, na casa do SCA Brasil, já que Barueri agora é da Leila Pereira, é do grupo que tem o controle da FAM, da Crefiz e tal, então eu não sei se o Oeste vai continuar em Barueri, mas enfim, ele foi jogar em Santana de Parnaíba, e acabou empatando 0x0 com o União Suzano. Nesse grupo, como todos jogaram, São Caetano tem 3, é líder isolado, Juventus, Português, Oeste e Suzano tem 1, e o Esporte Clube São Bernardo não tem nada. Só pra você ter uma ideia, é o único grupo que vai ter sempre os 3 jogos, porque você tem 6, tem o número par, certo? Bom, partilheiro o Emerson, o único jogador que fez 2 gols, e vamos falar então, da segunda rodada. A segunda rodada vai começar neste sábado, e vai terminar só na quarta-feira. Começa sábado agora, dia 22, termina na quarta-feira à noite, dia 26. Então, na quinta-feira, dia 27, eu prometo que eu venho detalhando todos os pormenores aí, dessa segunda rodada da Copa Paulista. Sábado, dia 22, 15 horas, vários jogos. 15 de Piracicaba e Rio Claro, 15 de Piracicaba e Estreano, Capivariano e Rio Branco, São Caetano e Juventus, Portuguesa e Oeste no Canindé, Red Bull Bragantino e Estreano contra o São Bento, 15 de Jaú e Vossen, São Carlense, não, 15 de Jaú e Vossen é 15h30, os outros 15 horas, e 16 no sábado, São Carlense e Itacuaritinga, certo? Vamos para o domingo, 10h30, lá em Franca, Francana e Barretos. 15 horas do próximo domingo, na cidade de Suzano, União Suzano e Esporte Clube São Bernardo. Jogo de segunda-feira, lá em Ribeirão Preto, Botafogo estreia diante do Monte Azul, segunda, dia 24, 19h. E na quarta-feira, à noite, o Mirassol estreia contra o Voto Poranguense, às 19h. Aí, terminamos a segunda rodada, eu venho quinta e passo todos os detalhes para vocês. Perfeito? É isso aí, forte abraço a todos, até lá!